Tá esquentando Bate que bate na palma da mamba Só você tem o meu amor Não tem porque motiva agir assim, né? Só você sabe o meu, sabe o meu sabor, sabe? Não tem porque desconfiar de mim por Ligando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, a contramão do amor Desconfiança é tão ruim Mão pra cima, caldeirão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pericão, 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 vai Eu não vou me deixar levar Esse jogo seu de sedução Vou fazer papático Tudo pra salvar Não peço que te amo de paixão É melhor você parar Sacanagem Quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra direita Não, não É melhor você parar Eu quero ser feliz Eu quero Muito, muito Palma da mão Pode cantar, pode cantar Quero ouvir Como é que é? Alma da mão Mais alto, mais alto Sem vergonha Vamos massacrar, velho Bora lá Toma, lele Toma, lele Toma, lele Toma, lele Toma, lele Ei, neguinho Sacudido, vem, vem, vem Toma, lele Toma, lele Toma, lele Toma, lele Olha o barulhinho Lele 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 Tiquidim É de ladinho É de ladinho É de ladinho Ah Oh Bate na palma da mão Lele Bate que bate na palma da mão Lele Lele Só você